Música Nossa amedade, novidade Eu moro na roça, ia, ia Eu nunca morei na cidade Comprou jornal também Nossa amedade, novidade Minha gente, cheguei agora Minha gente, cheguei agora Minha gente, cheguei com Deus E com Nossa Senhora Minha roça, ia, ia Eu nunca morei na cidade Comprou jornal também Nossa amedade, novidade Dance and love, feel the sun and night We will go on Do it, I don't like me to come on Dance and music Going on in the air Feel the rhythmic magic of the day Chiquei, cheguei, matamira Filho de preto da angona Indabino, salve, lejo Aquece-me esse disco Namor na roça, ia, ia Eu nunca morei na cidade Comprou jornal também Que é pra saber das novidades Eu moro na roça, ia, ia Eu nunca morei na cidade Comprou jornal também Que é pra saber das novidades Era tu e era, era Era ele, era tu e eu Hoje nem tu, nem ela, nem ela Nem tu, nem eu Moro na roça, ia, ia Eu nunca morei na cidade Comprou jornal também Pra saber das novidades Eu moro na roça, ia, ia Eu nunca morei na cidade Comprou jornal também Que é pra saber das novidades Minha gente, cheguei agora Minha gente, cheguei agora Minha gente, cheguei com Deus E com Nossa Senhora Eu moro na roça, ia, ia Eu nunca morei na cidade Comprou jornal também Que é pra saber das novidades Que é pra saber das novidades Minha gente, que é pra saber das novidades Team song n'yo Andi si 7 City Minha gente, que é pra saber ça